Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim gravar o vídeo mostrando o trabalhinho de hoje. Essa é a guirlanda que a gente vai fazer hoje. Eu vim mostrar essas pequenas bolinhas de Natal que eu coloquei aqui no meio, que eu não mostrei, não gravei no vídeo, então tô mostrando já aqui. E a guirlanda toda pronta, já pendurada. Essa eu fiz em azul com glitter e rosa com glitter. E tem outra que eu já vou mostrar pra vocês, peraí. Essa branquinha, na verdade, ficou como a minha preferida, essa branquinha, eu gostei bastante dela. Achei que ela ficou muito bonita, apesar de quase não ter brilho. Essa aí eu coloquei aqui no centro, a bolinha de Natal também e duas de penduradinha ali. Então é só pra vocês verem que vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, a cor que combina com o seu Natal. Se vocês quiserem fazer um Natal rosa, um Natal azul, vocês podem fazer a flor da cor que vocês quiserem, combinando com a sua decoração de Natal. E eu queria aproveitar pra agradecer a vocês por a gente estar com mil inscritos. E passou um pouquinho mais de mil inscritos, mas eu tô muito feliz, tá? Com o resultado, isso significa que vocês estão gostando do meu trabalho. E é isso. Então agora vocês fiquem com o vídeo, ok? Então vamos lá. Pra gente fazer o de glitter, a gente vai dobrar ele assim. Então como que a gente vai fazer? Ó, esse daqui, a medida dele é oito e meio, oito e meio, três, três e três. Então você vai fazer uma espécie de diamante. Aí você vai dobrar essa parte aqui, dobrar essa parte aqui, desse jeito. Você vai dobrar pra esse lado. Por que não pra esse lado? Vou explicar. Se você dobrar pra esse lado, olha como é que a nossa flor vai ser colada. Vai ser colada assim. Se você dobrar pra esse lado, olha como que não vai ter quase brilho nenhum. Tá vendo? Isso aqui vai ficar liso e o brilho vai ficar aqui. E a gente quer que o brilho fique mais nas pontinhas. Então vamos lá. Você vai, então, colar um no outro. Por que um no outro? Sobre. Assim. Não dá pra colar assim. Você tem que colar e me engana assim. Porque o glitter, você cola o glitter, mas não cola o EVA. Então, ó. Você vai colar assim. Põe no colo. Segura uns minutinhos. Que ela gruda. Passa novamente pra vocês. Vocês dobram. Passa a cola. Nessa beiradinha aqui. Cola um no outro. E segura uns minutinhos. Você vai colar um no outro. Viu? Então, aqui. Você fez dez. Agora você vai colar um no outro. Então, é super fácil. Você passa a cola aqui do lado. E cola. Passa a cola do lado. E cola. Cola um no outro. E o último da cola formando a estrela. Também super simples. Segura um minutinho. Vou secar. Secou? Pronto. Fez as dez. A gente vai fazer... Agora, essa partezinha aqui. Aqui, você pode usar... Atrás, você pode usar a cor que você quiser. Porque não vai aparecer. Então, se você tiver um restinho e quiser usar, pode usar. Porque não vai... Ninguém vai ver. Agora, aqui na frente, você já coloca a cor que você quer. Uma cor... Pode ser miolinho. Pode ser amarelo. Pode ser branco. Aqui, no caso, eu vou usar vermelho. Vamos que a gente vai fazer. A gente vai colocar uma rodelinha. Essa rodelinha tem cinco centímetros, ó. De diâmetro. Se você se encarar, vai. Tem cinco centímetros. Você vai colocar. Você vai colar uma no fundo. Dessa maneira. Cinco centímetros. E a daqui de cima, você vai pôr no meio. Depois de você cortar seis. Você vai pôr no meio uma bolinha assim. Você pôs no meio uma bolinha. Um tamãozinho que fica um miolinho. Você vai vir com a tesoura e vai cortar dessa maneira. É bem rapidinho, ó. Pode cortar maior, menor. É do que você quiser preferir. E você vai ir cortando, ó. Você vai ter ele todo picotadinho assim. Aí é só você passar cola no miolo, no centro. E pregar. Feito todas as flores. Já fiz todas. Então, vou fazer três azuis e três rosas. O que você vai fazer? Vou tirar ele com as pétalas. São duas pétalas para cada florzinha. Florzinha. E como você vai colar? Você vai colar atrás mesmo. Passar um pinguinho de cola aqui. E colar. São duas folhas para cada pétala. Tá? E você vai fazer isso em todas elas. Tudo isso. Colei todas as beiradinhas. Olha, não importa se não ficar perfeito. Porque isso aqui, ele vai ficar para o lado da parede. Para o lado da sua porta. Então, ninguém nem vai ver. Aí você vai pôr as flores agora. Você vai pôr as flores com as folhas para fora. Dessa maneira. Aqui, como eu estou fazendo de duas cores, eu vou fazer uma cor de uma. Uma cor de outra. Aí você vai pôr mais ou menos para ver como que você quer que fica. Se você quer que fica mais juntinho, mais separado. É o teu gosto. Olha, esse ele acaba ficando bem juntinho. Então, assim. Aí você organizou mais ou menos. Como você quer ser em Irlanda. Você vai colar. Aí é fácil. Já que você já pôs mais ou menos. É só você vir com um pouquinho de cola. E colar a guirlanda. Nessa base. Dessa maneira. Aí para fixar na parede. Você pode fixar. Com dupla face. Porque ela é extremamente levinha. Ou mesmo com preguinho. Faz uma argolinha. Faz um preguinho. E agora eu vou fazer os detalhes das bolinhas. Ok? Olha como ficou. Vou mostrar para vocês. Olha. Fica bem juntinho. Bem brilhosinho. Vou deixar um pouquinho. Esperar secar. Já mostro para vocês como que ficou. Ok? Ok.